A repórter Estela Zizkind entrevistou o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Luiz Kignel. Em meio a essa pandemia do Covid-19, eu vou chamar o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Luiz Kignel, para saber um pouquinho mais sobre as ações que eles estão fazendo. Oi, Luiz, tudo bem? Como que estão as coisas por aí? Oi, Estela. Nós estamos bem, todo mundo se cuidando nesses dias de reclusão, de cuidados maiores com a família, cada um na sua casa. E vamos confiar que as coisas vão melhorar, que as coisas vão passar. Como que a Federação mudou os hábitos por conta da pandemia? Bom, a Federação, atendendo as deliberações do nosso governo estadual, ela encerrou as atividades fisicamente. Já faz um bom tempo, desde o início da segunda quinzena de março. Toda a equipe trabalhando bastante em home office. Está trabalhando mais, porque é um trabalho mais complicado e a demanda continua. Então, os nossos profissionais, os nossos voluntários ligados à Federação, seguem nesse período. Com as dificuldades, agora um pouco mais acostumados, as conversas por FaceTime, as conversas pelo Sistema Zoom. Mas as reuniões de diretoria, por exemplo, seguem normalmente, com muita pauta, muita coisa para fazer e um olhar comunitário que a gente tem que sempre manter. Você acha que a comunidade judaica ficou mais unida por conta dessas ações pela internet? Eu acho que a nossa comunidade teve uma resposta enorme a esse tempo e essas relações pela internet. É impressionante como as campanhas feitas por várias entidades, além da própria Federação, com o movimento que foi feito especialmente aquele às pessoas mais necessitadas. Quando o TENIAD, quando a UNIBIS, quando a ORAVRAHAM, em atividades ligadas com a Federação, passaram a atender uma população carente e necessitada. Como a comunidade se conectou, especialmente os jovens, que tinham mais liberdade de poder sair às ruas, mesmo as pessoas adultas, dando uma demonstração enorme de entrosamento comunitário. Dando uma demonstração enorme de que nós estamos preocupados com o próximo. É uma experiência que ninguém tinha vivido, um período tão longo de distanciamento. Mas eu vejo como a comunidade se enriqueceu com isso, descobrindo que as pessoas seguem conversando, seguem trabalhando, seguem integradas com o trabalho comunitário. É muito importante porque nós estamos hoje em dia com praticamente todas as entidades fechadas. Nós estamos com as sinagogas sem atividades, com as escolas sem atividades, com as entidades culturais, com o clube hebraica sem atividades. Nós estamos mantendo apenas as atividades assistenciais, mesmo assim aquelas que podem ser feitas da porta para fora, não dentro das entidades. E falando sobre Israel, você acha que as medidas que o governo tomou para não propagar a doença foram importantes? O que a gente tem acompanhado é que Israel acertou nas medidas. Ele teve a iniciativa de colocar as pessoas efetivamente em quarentena, não uma quarentena opcional, uma quarentena obrigatória, impositiva. E o que a gente está lendo e está acompanhando é que surtiu resultado. Eu acho que Israel acertou muito em ter feito exatamente como fez. Algumas pessoas comentam das questões comparadas ao Brasil. Eu acho que a gente não deve fazer comparações. O Brasil tem uma outra realidade social, econômica, na população carente, em uma linha de pobreza que não é aquela linha de pobreza de Israel. Mas eu acho que, olhando apenas o Estado de Israel, eu acho que eles tomaram a dianteira, deram o exemplo. Tanto que, brevemente, devem sair para uma situação de uma quarentena mais flexível, permitindo que as pessoas possam começar a circular. Obviamente que o reflexo econômico em qualquer lugar vai ser sentido, mas não houve opção. E eu acho que o encaminhamento adotado foi o correto. O projeto XMA ajudou já muitas pessoas, e ainda mais agora, nessa época de pandemia. Conta um pouquinho como funciona. Esse projeto, feito em parceria com Ora Abraham, do Rabino Shee Pasternak e do Rabino Iti Pasternak, eu posso dizer que é a menina dos olhos da resposta judaica para essa pandemia. O que nós fizemos? Nós, em um espaço recorde de tempo, com um grupo da federação, liderado pela Ruth Goldberg, junto com o Gabriel Zituni, a Patrícia Sereno e o Eduardo Slotnik. Se juntaram a entidades, junto com o Ora Abraham, do Rabino Shee Pasternak, e, em um tempo recorde, capacitamos voluntários, homens e mulheres, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, para passarem a ter uma atitude proativa, ligando para as pessoas, que certamente estariam isoladas, para conversarem, não só apenas verem as suas necessidades, mas para trocarem uma ideia, darem o que eu sempre digo na nossa comunidade, uma sensação de pertencimento, de que elas não estão sozinhas, embora estejam isoladas. Esse foi um projeto que orgulha a comunidade judaica, não só a nossa federação, orgulha a todos nós, porque nós tomamos a dianteira e verificamos um problema sério, e junto com as entidades e com o Ora Abraham, conseguimos colocar de pé esse projeto que é maravilhoso. Quais mudanças você acha que vai existir após a pandemia? Eu acho que essa pandemia nos trouxe várias lições, né, e o isolamento em si. Houve um momento de descoberta de que as redes sociais conseguem nos manter conectados, então a gente está vendo como essas plataformas têm atendido as relações familiares, as relações comunitárias, as relações profissionais e sociais, quantos filhos e pais, avós e netos não se vêem há um tempo e estão conseguindo agora ter esse contato, então as plataformas foram uma inovação que não era muito utilizada. Mas eu acho que isso não é uma coisa que substitui o contato presencial. Ela veio para ficar porque é uma realidade tecnológica, mas não substitui a conversa presencial, o abraço, o carinho, a empatia e a troca de olhares, que só a relação pessoal permite. Então eu acho que nós vamos ter um pós-confinamento, uma pós-quarentena com cuidados, a gente não sabe quando isso vai terminar, mas a gente vai ter o gostinho de poder voltar, acho que os reencontros nos tornarão mais próximos das pessoas, porque há uma sensação de falta, há uma sensação de ausência do relacionamento. Luiz, como que foi realizar o Yomashua Virtual? O Yomashua foi uma atividade que congregou toda a nossa comunidade, acostumados a fazer isso presencialmente, com as pessoas juntas, com os nossos sobreviventes do local, estudando depoimentos, se sentindo participantes da comunidade, com as gerações mais novas, tendo a oportunidade, infelizmente cada vez mais rara, de estar com eles, de conversar com eles, de ouvir diretamente os exemplos deles. Então montar um Yomashua Virtual com essa intensidade emocional era uma matéria muito difícil, não era uma coisa simples. A federação, sempre com as entidades, acertou, acertaram, na verdade, todo mundo junto, fazendo uma homenagem justa, uma homenagem digna, com o assedimento de velas, com a participação de pessoas, com o nosso cônsul Alon Lavi dando o recado em nome do Estado de Israel, portanto, eu acho que a gente encontrou uma maneira que, obviamente, não que vire regra, mas nós demos uma resposta em um evento que não poderia passar em branco. A gente sente que a comunidade recebeu bem, que as pessoas receberam bem, e com uma coisa muito curiosa, que é a replicação do evento. Obrigada, Luiz, pela entrevista, e vamos assistir agora um pouquinho sobre como foi o Yomashua Virtual. Passei cinco anos e meio nos campos de concentração nazistas, presenciando maiores atrocidades, já praticadas por homem contra homem. Minha mãe com meus irmãozinhos, minha tia com os filhos dela, todos mortos. Toda a minha família, pai, mãe, irmãos, sobrinhos, avós, crianças, foram exterminados. O verdadeiro inferno lá. Lá, Lão, ninguém podia sobreviver lá. Este foi o Hazan, Alê Edelstein, da Congregação Israelita Paulista, cantando um nigun de boas-vindas. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Ato Central de Yomashua, da Comunidade Judaica de São Paulo. Este é um ato da Federação Israelita do Estado de São Paulo, em parceria com o Conselho Juvenil Judaico-Sionista do Estado de São Paulo, o Hospital Israelita Albert Einstein, a Unibis, Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo, Xerita Pleitá, Consulado Geral de Israel em São Paulo, o Colégio Renascença, a Congregação Israelita Paulista, o Taglit Brasil Israel Outdoors, a Agência Judaica, Fundo Comunitário, Betel e Comunidade Shalom. Então, para começar esta cerimônia, começamos com um chamado especial, um chamado para a alma. Então, para o toque do chofar, eu convido Enio Levinsky, Luiz Gross e Davi Nussbaum. Luiz Gross e Davi Nussbaum, Luiz Garripe, Luiz Gross e Davi Nussbaum. 》 Mesmo nesse modelo online, o toque do shofar sempre toca na nossa alma. Convidamos agora o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Luiz Kignel, para uma mensagem. Queridos amigos, boa noite a todos. Hoje um evento diferente, cada qual na sua residência, todos se resguardando. Hoje filhos não estão com seus pais, não estão abraçando seus avós, todos nos resguardando. Mas hoje é uma noite de lembrança. E a primeira impressão que temos é que hoje é uma lembrança das seis milhões de vítimas, dos seis milhões de mártires que nos deixaram pela sua simples condição judaica. E convidamos agora a Fernando Lothenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, para uma mensagem. Hoje a CONIB está organizando, com o apoio do Congresso Nacional, e daqui a pouco vocês todos vão poder ver as imagens, da iluminação das duas torres no Congresso com os dizeres. Holocausto nunca mais e solidariedade salva vidas. Está passando aí no fundo. Esse é um movimento que nós fazemos para que toda a sociedade brasileira possa ter conhecimento da data que nós estamos comemorando hoje e ao mesmo tempo tentar juntar essa data que é importante para nós com o momento que o Brasil está vivendo. E para honrar os seis milhões de judeus, acenderemos seis velas, cada uma representando um milhão de judeus. E para a primeira vela, convidamos a presidente da Unibis, Denise Antão. Para a segunda vela, convidamos Elisa Nigri, diretora de Juventude da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Para a terceira vela, convidamos o presidente da Associação Brasileira à Hebraica de São Paulo, Daniel Bialzki. Para a quarta vela, convidamos o rabino Toive Weidmann, diretor do Memorial do Holocausto de São Paulo. Para a quinta vela, convidamos o rabino Toive Weidmann, diretor da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Camila Crespim. Para a sexta e última vela, chamamos o presidente do Fundo Comunitário, Sr. Abrão Lovental. Pela primeira vez, a cerimônia de Yomashuá é virtual e não presencial. Mas isso significa muito pouco, porque o clamor deve ser dito em uníssono. Holocausto, nunca mais. Eu chamo agora o cônsool geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi. Boa noite a todos, liderança judaica aqui no Brasil, todos nossos amigos e especialmente nossos irmãos e irmãs, pais e mães, avós e avós, os sobreviventes do Holocausto. Todos nós os abraçamos neste momento e fazemos isso com profunda apreciação e amor. Lamentamos muito os sobreviventes do Holocausto que foram recentemente retirados de nós, especialmente em Israel, pelo coronavírus e enviamos nossas condolências às suas famílias. Compartilhamos sua dor. Enfrentamos muitas dificuldades neste momento, mas elas não podem e não se comparam à extinção metódica e diabólica de seis milhões de judeus. Convido agora o Sr. Thomas Venetianer, presidente da Xerita Pleitá e sobrevivente do Holocausto, para uma mensagem final. Quando terminou a Segunda Guerra e após a libertação, nos campos e guetos, os refugiados formaram essa organização que passou a se chamar Xerita Pleitá, significando sobreviventes remanescentes, que congregava os sobreviventes, naquela ocasião, em 1945, da Shoah. Os membros dessa organização, numa certa altura, fizeram uma promessa aos seus correligionários assassinados, constando de duas palavras, nunca mais, nunca mais. Era um compromisso afirmando que de tudo fariam para assegurar que no futuro, em lugar algum do nosso planeta, jamais se repetiriam os horrores do Holocausto. Em memória dos seis milhões de judeus, chamo agora novamente o Hazan Ale Edelstein, para entoar o El Malerachamim e o Kaddish. 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 O que eu recebo? O que eu recebo? O que eu recebo? De seis milionários de Yahudim de Yashua na Europa que vieram de Chiavena Amém. Amém. Amém.